Vocês avisaram em casa que vocês iam chegar só de manhã? Vocês vieram preparados para amanhecer o dia? Vocês trouxeram óculos hoje? Mas não coloca ainda não, deixa guardado aí, deixa guardado aí, calma aí Já tô vendo alguns com óculos aí, tudo bem, mas não coloca agora não Eu tô pedindo pra deixar apagadinho agora, viu Cacá? Pode apagar geral, apaga aí Pessoa que tá em casa, na transmissão, curtindo o vídeo, vocês não vão entender nada agora nesse momento Porque na verdade o meu pedido é, liga a lanterninha do seu celular agora que eu quero ver 40 mil pessoas 40 mil lanterninhas ligadas agora Meninos, vocês são rápidos, hein? Meu Deus, liga a lanterninha aí Balança pro lado, pro outro, São Paulo Ficou três meses em primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil Todas as rádios de São Paulo, muito obrigado Galera da Contigo que tá aqui, um beijo Muito obrigado Você imagina agora a pessoa que você ama Aquela pessoa que você mais deseja Aquela pessoa que você vai fazer amor depois do Garota VIP Quartinho fechado Ar-condicionado no 15 Canta comigo, São Paulo Já pensou E já pensou E já pensou A rosa da Contigo que tá aqui, um beijo E já pensou A pessoa que você mais deseja Não quer que você mais esperança Muito obrigado, São Paulo Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo E a saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei E já pensou Ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que você tá esperando E já pensou Ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece um ano Ar-condicionado no 15 Ar-condicionado no 15 Dá-me com o Pocinelli Oh, eeeeh Cinco dias, uma, 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 dez e duas Ei, torcedor de Palmeiras O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos, todos, todos os beijos Que eu não te vejo E a saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que você tá esperando E já pensou Ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece um ano O que é que você tá esperando